Uhul! Salve, Tchima! Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Que um minuto vira escravo Razão para viver E ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Eu sempre disse que você poderia contar Como um ombro amigo pra te ajudar A vida ensina e também guardar segredos Mas só o que venda Quem nunca tem medo de levantar E tentar apanhado Não peça de novo Deixe o azul do mar Invade todo o seu corpo Me dê a sua mão E respirar em fundo Vamos seguir sem rumo E abraçar o mundo Mas quem sofre sempre tem que procurar Que um minuto vira escravo Razão para viver E ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Personas E E Fale E aí E aí E aí E aí E aí